E a Lambretta, como é que foi? A Lambretta foi até engraçada. Porque tava o Serginho e o Pierre marcando o Neymar. E eu vim retornando de um contra-ataque. Já tinha ido pra lá. Só que eu vim devagar, eu não queria chegar perto. Queria deixar os caras resolver. Só que eu fui chegando mais perto, mais perto. Quando eu cheguei no radar dele, ele largou. Aí ele largou pegando uma Lambretta misturada com meia lua. E quando ele pegou lá na frente, eu só pude fazer a falta. Tomou um amarelo e tá tudo certo. E como é que é que o marcador segura o rolo no acidente? Ah, e os caras já ficaram. Os caras dão uma zoada. É, dão uma zoada, o quê? Na hora que acabou o jogo, o vestiário era só quem tomou a Lambretta. Por que você foi daquele jeito? E não sei o quê, não vai. Já falamos assim. O Pierre, que era o mais zoeira, meu. Aí, semana inteira, até o próximo jogo, meu amigo. Era só a zoeira da Lambretta.